Ah, Pat Adams. Médico norte-americano, nascido em 1945. E aos 16 anos, quando ele era rapaz ainda, antes de pensar em fazer medicina, ele perdeu o pai e nesse mesmo momento uma namorada o abandonou. Ele ficou muito depressivo, Miguel, e se internou por conta própria em uma clínica psiquiátrica. Por conta própria. Que era o que acontecia com o ator Robin Williams. Ele mesmo se internava. E aí esse médico, Pat Adams, ele percebeu que uma das formas que ele conseguia esquecer dos próprios problemas dele era cuidar do outro. Era cuidar, era alegrar, era proporcionar bem-estar ao outro. Então, quando ele saiu dessa clínica, alguns anos depois, ele chegou a perder um amigo também, mas já não se deixou abalar tanto. E foi estudar medicina na Universidade da Virgínia. Só que já na faculdade... Aí você me lembra a cena de novo, de Robin ele virando as costas, mostrando o bumbum. E, Miguel, lá ele já era conhecido dentro da Universidade por essa postura, né? Essa atitude diferenciada. De alegria. E ele tinha uma relação muito íntima, muito afetiva com seus pacientes. O que a gente vê, os médicos tendo uma relação muito fria com... Exames complementares, né? Com o paciente. Agora está cada vez pior, porque o médico já não toca, já não faz exame de toque, já não olha, já não examina. Você está falando, o médico está passando exame. Vai fazer tomografia, a ressonância magnética. Uma vez, uma senhora... Ela era babada, minha filha chegou em casa arrasada, porque ela disse que ela foi um médico. Ela começou a falar do problema dela. Ela já estava prescrevendo. Ele não olhou, ela disse, Raquel, ele não olhou para a minha cara uma única vez. Antes de eu terminar de falar, ele me deu um papel e gritou próximo. Nessa relação fria, enfim. Está sendo muito discutido isso na medicina, né? Esse médico, ele gostava dos pacientes. O Pat Adams. O Pat Adams. Ele tinha essa relação afetiva, calorosa, humana. E esse foi o grande diferencial dele, né? Daí a palhaçada, aquele negócio todo. Isso, ele foi percebendo que o bem-estar está relacionado diretamente à saúde física. Aí, um trecho do filme, tem imagens do médico também. Ele percebeu aí. Ah, é ele mesmo aí? É, ele só se veste assim, com roupas coloridas. Em todas as entrevistas que eu vi dele, em todas as fotos, ele está sempre assim. Que bigodão pra esse. Com esse bom humor. Aí só lava o milagre. E ele disse que é o ambiente também que a gente vive. A enfermeira, no caso no hospital, a recepcionista. Todos, todos. Tem que ser uma relação humana com todos. E atualmente ele viaja com... Ele tem uma trupe de palhaças. E ele viaja pra vários lugares do mundo. Normalmente lugares difíceis, que está passando por crises, Miguel. Está passando por guerra. Onde está o caldo, né? Por pobreza. Onde a população ali está com autoestima muito baixa. E ele viaja justamente pra levar alegria. Ele tem uma fundação. Uma fundação, né? Ele criou uma fundação em 1972. Ele criou um instituto. Ele tem vários países, se eu não me engano. Tem. E ele ainda está bem ativo. Já veio ao Brasil algumas vezes. Já deu entrevistas. Vai ter sido um maior sucesso. Vários programas de TV. Vou lhe mandar um link. É porque a entrevista era muito grande. Eu não tive como trazer pro programa. Onde foi? Não foi com o Jô Soares, né? Não, foi na TV Cultura. E ele também é um ativista em busca da paz mundial. É uma bandeira que ele levanta, né? O acabar com as guerras. Ele diz que sonha com o dia que a palavra guerra pra humanidade... Ele vai significar somente uma lembrança. Ele vai levando essa mensagem de amor. Enquanto ele viver, ele vai levar essa mensagem de amor, de otimismo, de positividade. Ele não gosta muito do filme. É? É. É a crítica que ele faz. Ele diz que o filme não... Não retrata. É, não retrata exatamente o que ele é. Que o filme focou muito ali só nas brincadeirinhas, nas palhaçadas, no bom humor. E que a coisa pra... Fugiu com o tempo, né? E quando ele fala assim, por exemplo, é o ditado que dizem que é dele, rir é o melhor remédio. Ele diz que não. Que é o amor que é o melhor remédio. Que é a amizade que é o melhor remédio. Então, a crítica dele tá nesse âmbito. Mas, normalmente, as pessoas retratadas, elas nunca acham. Mas, graças ao filme que ele se tornou tão conhecido. Eu acho que o riso não pode ser falso, né? Você falou de gatilho, etc, etc. De gatilho. Mas isso é pra a própria pessoa. Mas, na hora de você estimular, digamos, uma pessoa num estado terminal ou enfermo, aí, se você não fizer com a alma, não vai funcionar nunca. E aí, amor. Então, amor e riso, acho que estão intimamente ligados. Então, ele foi um pioneiro, Miguel. Nessa questão do riso, dentro dos hospitais, ele foi... Aqui Tabuna não tem? Eu soube que tem uma galera... Se espalhou pelo mundo todo. Existem grupos. E é pra ter cada vez mais e mais. E é uma coisa que todo mundo pode fazer. Isso que eu acho bacana. Por enquanto, ainda não é regulamentada. Não existe o terapeuta que faz a faculdade. Não é, graças a Deus. Às vezes, quando você regulamenta, você... Fecha, né? Fecha, né? Então, qualquer um pode... A briga da medicina com a acupuntura. Não quer que tenha mais acupunturistas que não sejam médicos, né? Eu sou contra essa questão. Vê se... O importante é o bem-estar da humanidade. O importante é ter competência, fazer o que você faz bem feito. O Rábulas... E ontem eu assisti um filme lindíssimo do Cine Clube Mocambo, lá no Zélia Lessa. Foi um filme retratando a história de George Méliès, que foi um dos primeiros cineastas. Tinha uns irmãos Lumière que faziam imagens reais e ele vem colocar a fantasia, a ficção, nos filmes. Isso em Paris, no início do século, no 910, mais ou menos. E a gente teve uma discussão depois. O bom dessas exibições é que depois as pessoas discutem. Tem uma discussão, é? A respeito do filme? A respeito do... No documentário. Do assunto que é tratado no documentário. E aí você fala, olha, mas aqui na cidade você pode até fazer essa ponte para a atualidade. Mas o documentário foi sobre um cineasta. Sobre esse cineasta que depois se tornou obsoleto com o tempo. Porque vem a questão industrial. Ele fazia cinema de forma muito artesanal. Ele pintava quadro a quadro ali da película. Então veio a produção industrial e ficou obsoleto. Foi fracassado assim o resto da vida. Ele ficava numa lojinha. Mas o que eu comentei lá é o seguinte. Grandes cineastas não estudaram cinema. Sabe? Não fizeram faculdade de comunicação, nem de roteiro. Não estudaram aquilo dentro do ambiente. Os filósofos não estudaram. E é isso, Miguel. Grandes cineastas. Mas Pedro Almodovar nunca estudou cinema. E o que ele diz é assim. Cinema se aprende a fazer e fazendo. Lógico que se você puder estudar, é muito melhor. Mas a gente não pode colocar assim. De hoje em diante, só vai dirigir filme quem tiver o diplominha. Acabou. Essa questão que eu acho. Escrever o jornalismo. Que tinha também. Passasse da proibição. Daqui a pouco ia proibir você ser poeta. Se não tivesse a formação de poetisa. E Freud, que era médico, ele não queria, porque a princípio queriam que a psicanálise fosse praticada apenas por médico. Por médico. E a luta dele foi essa. Afastar a psicanálise da medicina, do ambiente científico e do ambiente acadêmico. Então existe muito essa crítica que o curso de psicanálise não é um curso dentro de uma universidade. Ele é um curso de formação, pra quem já tem alguma graduação, que pode ser em qualquer área. É mesmo? Que a grande contribuição é isso. É você pegar uma pessoa da filosofia, você pegar uma pessoa da história, uma pessoa da biologia. Leva quanto tempo essa formação, Akel? Leva em torno de quatro anos. Que é o tempo de um curso acadêmico. Leva em torno de quatro anos. Será que eu tinha coragem de fazer? Com estágio, tem que fazer análise pessoal. É um perrengue. Mas é isso. Você vai aprendendo ali com uma pessoa da filosofia, você vai aprendendo com uma pessoa da medicina, da sociologia, de história. E acho que a psicanálise não morreu. Está voltando a educação física nisso aí, viu? Porque o corpo fala, né? É, o corpo fala. E a grande luta de Freud era pra que a psicanálise não fosse engessada dentro de um ambiente acadêmico, com comprovações científicas. Se deixar, engessam tudo, né? É. Vamos ao intervalo comercial, no próximo bloco você vai falar sobre... Vou falar sobre Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. Olha, se o quadro ficar mais uma... Não, eu vou falar de Caravaggio, no último bloco a gente vai... Só temos um bloco. Só temos um. Vamos ao intervalo rapidinho. Vamos ao intervalo.